Agora teremos a participação no programa Ponte à Cidade da Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Telles Fazoli. Vai nos falar a respeito da distribuição dos kits alimentação que ocorrerá na próxima semana nas escolas municipais. A gente montou esses kits que serão entregues semana que vem. Como que a gente vai proceder? Nós estamos orientando, já desde o início da semana nós passamos para os diretores o nome desses alunos que serão beneficiários neste momento. Somente crianças beneficiadas com o Bolsa Família. Exatamente, Adhemar. E só esses alunos, eles totalizam em média de 600 crianças. É um número elevado. É um número bastante expressivo. Não será somente alunos aqui da sede, mas também do interior. Todos aqueles que são beneficiários do Bolsa Família estarão recebendo esses kits. Esses kits vão ser bastante completos, porque eles vão trazer desde arroz, açúcar, feijão, massa, farinha de milho, quirera, leite, frutas, legumes. Então, sim, Adhemar, nós vamos estar fazendo aí um kit para esses alunos que é comprovada essa situação de carência maior do que alguns que frequentam, para que a gente, nesse momento, possa beneficiá-los com esses kits. Eu costumo dizer que a gente está vivendo um dia de cada vez. Então, agora, semana que vem, provavelmente segunda-feira, os diretores estarão entrando em contato com estas famílias. Nós vamos entregar somente para os pais ou responsáveis. Não será entregue para crianças nem adolescentes. É somente para os responsáveis. De acordo com todas as orientações que a Secretaria da Saúde vem nos passando, com todos os EPIs, álcool gel, máscara, luva. Dentro dos kits também terá uma orientação de como manipular esses alimentos. Então, segunda-feira, equipe diretiva entra em contato com essas famílias. Após esse momento, estarão agendando os horários. Nós vamos iniciar essas entregas na quarta-feira. Então, nós vamos ter que fazer uma força-tarefa, porque aí, no meio desta semana, nós temos o feriado, que é dia 21. Então, segunda-feira, nós vamos estar deixando todos os kits montados. Na quarta-feira, estaremos entregando nas escolas, para que sejam realizadas estas entregas, Ademar. Eu sinto em não poder entregar para todos. Mas, como a gente prioriza a questão do valor nutricional, e eu peço também que as famílias tenham essa visão que nós estamos tendo de ajudar aqueles que, nesse momento, realmente precisam. E que aí nós achamos da melhor forma beneficiar os alunos do Bolsa Família. Será, então, a partir de quarta-feira da próxima semana. Exatamente. E, mais precisamente, no dia 22, nós vamos iniciar as entregas. Mas que as famílias fiquem muito tranquilas, porque o diretor da sua escola vai estar entrando em contato, vai estar agendando um horário, para que não haja aglomeração em frente às escolas. E, mais precisamente, no dia 22, nós vamos iniciar os alunos do Bolsa Família.